Onde é cantante na Angusigur? Tem Wopi, pera Wopi, atenção P! No Festival de Tumba 2017, tem três dias para o meu finalista, Gilbert Dibodi Doran. Esse é o juro do legendário Coronaco Mano de 1984, o rei de mais jovem da história. E a boa noite, é a lagaça, sasa, style, awaça. Feliz noite. Boa noite. Boa noite. Estão vendedores. Estão liberando a nossa. Tem agora a cifra São Junga Wopi no Festival de Tumba. Por exemplo, 33 anos passando o meu papo ficou coronado com o rei de mais jovem da história. Com a formação musical Gia, que é o número 7 de 2017. Você sabe algo? Bom, sim, sim. Você sabe algo. Eu fico muito feliz com o turco da Bahia. Apesar do turco da Bahia, o turco da Bahia. O turco da Bahia, o turco da Bahia, o turco da Bahia, o turco da Bahia. O turco da Bahia é um bom trabalho. Tremendo. Para me trazer 100%. O que é que eu nunca toco junto. Aça com um sonido magistral. Não me sabe assim aqui. Um público energético. Foi pro meu como subescenário. Agora eu vou fazer escenário. Mas eu vou fazer escenário público da grita quieto. E estou bem contento. Eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. A história é prova. Mas não se dá conta. Em 2003, o Júri de Virginia veio e o público ficou louco. O resultado é outro. Em 2008, o mesmo tempo com o Renile e o Froc. O resultado é outro. Então, em houve uma noite de 2017. Ela veio até um mês. Ela veio ter um espaço e venda. Então, em todo o país. Mas eu falei para o Brasil. Porque eles falaram duas coisas. Um ganador com roupa perda. Um ganador é necessário. Um ganador tenha 29 perda. E tudo o outro não consegui explicar. O que é isso? Sim, eu sempre fui lá, tinha espaço, eu estava com o Pasadena também, em 2005 meses, porém. Se tem três anos, você está perto, é aí que você está perto, mas cerca, sim, está com a Corona. Sim, comparado com tudo o que eu estou no momento, tem grande, em Mangue, Henry Vende, Santa Maria, a Tama que eu estou no momento, eu estou no momento, eu estou muito grande, mas quando eu comecei a minha república, eu disse, ah, é assim. Não, se eu for de chamar essa noite, não. Sim, não, agora eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui muito. Eu estou aqui muito, é verdade, mas eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. Então, eu estou aqui com a palavra de Deus, a coisa mais importante para mim, é o mensagem atrás da Tumba. Você sabe se você viu o Rei de Tumba de Noche, depois vai fazer uma história, e depois vai fazer uma história mais profunda, em sua Angola? Sim. Você viu os três Rei de Tumba de 2016, os primeiros finalistas, com uma Nisse, vão virar Rei de Tumba, que tem anos depois. Essa é a passagem, tanto, Mr. Sapna, 77, o primeiro finalista, 78 Rei de Tumba, Boidap na 88, o primeiro finalista, 89 Rei de Tumba. Db. Também por essa coisa na 2006, o primeiro finalista, e em 2007, o primeiro finalista, e em 2007, o Rei de Tumba. Bom! Eu tenho um honor, eu tenho um honor, eu tenho um honor. Se você não te cansa, se você vira para o finalista, vai para o Marquistoria com Ruth e Samson. Também na terceira ocasião, 74, 75, 76, está para o finalista. Também em Turskina, vivo de Marquistoria. E este é o orde mais grande e mais bonito que você vira para o meio de um rei de Itumba. Sim. 33 anos depois. Bom. Muita, muita, muita. Queiro, queiro. Por isso esse é o orde mais bonito, agora. Então, em Tumba, onde a gente tem o espectáculo musical mais grande que aqui na Paz Sol. Então, sempre por baixo, apresentado em Tumba. Foi de 10 anos passados, que eu tenho debutado como pianista. O dia 1. Sim. Apenas... Não é de 16 anos. Se não é um monstro de afro. Se não é um body body body? Sim. Não, não, então, sim, mas assim, diferentes conceitos, diferentes, tombeiros grandes, compositor, arreglista, bating, seis composições, por seis composições, sempre estava dentro de top cinco. Ah, top quatro? Top quatro, sim, top quatro, top quatro, sorry, sorry, mas também eu estou comentando agora. Então eu tenho três primeiros finalistas, dois de dois finalistas e três finalistas. Sim, sim, mas informacion com esta Raid Tuma 2016 adornado um bom tip para mim, ele avisado se você canta positivo, saca e o que você trata bochincha, então esse bom negócio é aue, então ele fica com o boatente, de o que ex-raid Tuma 2016 avisado, que você... Digo Valentim? Sim, sim, eu tenho que escutar de ele, não, pois é? Eu tenho que abrir, sempre, eu tenho que abrir para todos os consejos, de todos eles, Eu acho que é um cantante que eu vou olhar para o festival de Tuma Não é um secreto, é um secreto, mas é o público Eu sou turinense, eu vou fazer uma diversa ocasião Eu sei que eu vou viver esse programa Eu vou viver, então... Lógicamente, foi hora que as pessoas acercaram para dar algo para você ver algo bom Eu não aconselhava nada Eu não aconselhava nada Eu não aconselhava nada Eu não aconselhava muito Eu também apreciava muito, em vez de Tico Eu vi que é um tumbo muito, porque esse rei de Tuma, um grande... Entre outros, Mr. Sap, Fale Lorenz Eu não entendo contato com eles Eu não aconselhava com essa coisa, essa coisa Então, se você não aconselhava, eu não aconselhava um potencial de bom Um dos dados que eu tenho foi para ser que eu vou perder de Glópez Ou eu não? Se você virar o Tumbo emerso, eu vou te ver esses dois rei de Tumbo, uma história de história Nós estamos indo agora, então eu vou me saber a 75 Eu não tenho certeza de que até 28, 20 ou 26 ou 25 Ok Mas, em todo caso, se eu me aceitar, está em 27 Na teoria, eu vou te ver, eu vou te ver esse número 2 Trás de votação de uma história de Tumbo Eu não sei se você nos vê, mas eu me manjo o meu esforço agora. Mas eu me manjo o meu esforço. O público vai responder... Não 100%, 1000% Eu vou tomar tudo. Ojalá eu comecei a ver a realidade. Eu estou... Sim. Eu me sinto muito bom. Eu me sinto muito bom. Um pouco emocionante. Eu me sinto muito 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 emocionante. Mas não é fácil. Tanto um ano atrás do outro. Eu tenho 13 anos. Eu tenho um produto. Eu me sinto muito. Eu me sinto muito tempo. Eu sempre me peguei no escenario. Eu tenho um bom produto. Se eu não tenho, eu não vou fazer isso. Eu me sinto muito emocionante. Eu me sinto muito emocionante. Mas se eu não tem alguma coisa, eu vou fazer isso. Eu não tenho medo de fazer isso. Eu tenho medo de fazer isso. Eu tenho medo de fazer isso. Gente. Eu tenho medo de fazer isso. Nós temos que gravar a cura de 4 para fugir quando estão seguros como não. e se sente caso é divertido um ver o que tem uma marca mais uma história e não se vai contar mais depois do Vigilante.